Olá! Bem-vindos ao meu... O que é? Tudo bem? Pessoas, olá, tudo bem? Acabei de vir à praia. Tenho feito aqueles dias que está a 200 milhões de porcento de umidade e então uma pessoa só está bem adentro de água e é assim que é tudo. Mas não estou a caber de vir à praia e antes de tomar o meu banhinho, estou aqui a gravar isto rapidamente senão depois já não tenho tempo para gravar. O que é um erro, porque estou aqui nesse quarto onde é grave isto basicamente não tem janelas, está um tipo, como eu disse, 800 milhões de porcento de umidade e estou cheio de sal em cima de mim e só o fato de ter aqui a camisa vestida é já estou a morrer. O que por outro lado também é bom, que vai-me obrigar a falar depressa, porque é que quero fugir daqui para fora. Portanto, provavelmente esse episódio vai ter 7 minutos. Hoje também sei do que é que quero falar, portanto a partida será relativamente rápido e gostava de falar de duas ou três coisas, vá, três coisas. Primeiro, pujei um post, um tweet há alguns dias e depois também meti no Instagram a dizer que a partida vai publicar só mais dois ou três vídeos, que já os tenho feitos e agendados e tudo e depois vai fazer uma pausa, porque essa parte, a maior parte das pessoas nem percebeu. A maior parte das pessoas percebeu que eu ia tirar tempo, porque eu precisava de pensar na vida, mas não. O que eu escrevi foi que eu ia tirar algum tempo, uma pausa por tempo interterminado, porque eu sinto que as pessoas que me veem é que precisam de uma pausa de mim. Vocês estão a perceber? Ou seja, eu continuo inspirado e continuo com pica e com vontade de fazer vídeos e isso tudo, mas sinto que as pessoas também precisam de descansar um bocadinho, de me ver. Vocês sabem, tipo aquela pessoa que toca guitarra e canta e vamos dizer que canta bem e traz negócio a Davi e ela chega a uma festa e começa a tocar aquelas músicas porreiras e as pessoas juntam-se todas à volta desse felão que toca guitarra e canta. E durante um bocado de tempo é divertido e ele toca músicas conhecidas e o pessoal canta tudo e é porrer. Mas depois o pessoal também começa a dispersar, sabe? O pessoal, pronto, a música teve piada, enquanto teve piada, mas no entretanto o pessoal também quer fazer outras coisas agora e eu sinto que sou esse gajo que está ali a tocar, mas que no entretanto já estou num conto a tocar sozinho e agora de repente é uma altura, porque também não quero ser chato, não é? Não quero estar a impingir, estar numa festa a tocar guitarra, a impingir músicas que ninguém, não é que ninguém queira ouvir, mas é que a partir das pessoas já, pronto, já a viram, está bem? E de repente agora é uma boa altura para parar de tocar um bocadinho, para parar de tocar um bocadinho e fazer uma pausazinha e tomar uma cerveja, que há para o pessoal também desenjoar um bocadinho da música. E de repente daqui é um bocado, de repente mais para o fim da noite um gajo volta a pegar na guitarra e volta a tocar e aí de repente as pessoas, ah é, aquele gajo está a tocar outra vez, vamos lá, há bocadinho foi a porrer, vamos lá outra vez. Portanto, eu tenho agora a ser um bocado nessa fase, que eu sinto que tenho que parar um bocadinho agora, para as pessoas também desenjoarem um bocadinho, de mim e depois também estive na televisão, todos os dias, na internet, no Facebook, aqui e pá, uma pessoa depois também começa a cansar a sua imagem, não é? As pessoas também começam a, enfim, a dispersar, como eu estava a dizer e agora há uma boa altura para, enfim, desaparecer, não sei, não é desaparecer, sabe, seja, vou continuar a publicar as minhas coisas no Facebook, de repente até publico no Instagram os programas que saíram na televisão, mas pronto, mas parar de produzir durante uns tempos. Portanto, não há nada dramático, é mais essa situação e até pode ser que, eu também sou uma pessoa que às vezes muda de ideias no instante, até pode ser que daqui a um mês eu diga, ah que se lixe, eu faço porque eu gosto, quem quiser ver que veja, quem não quiser que se lixe e eu faço um vídeo. portanto, mas pronto, mas a partir deste momento em que vos estou a falar, o meu plano é esse, vou fazer uma pausazenha agora, por tempo indeterminado e depois logo se vê. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. Segunda coisa que eu queria falar, eu nem sei, acho que já falei nisso, noutros locais, mas eu não tenho a certeza. Mas, enfim, começo do local aqui ao meu local, a ver, vou falar porque é caro. E então o que é? Eu fui agora uns dias passar umas férias a Santa Maria, Santa Maria é espetacular, e então, como eu gosto de coisas espetaculares, eu fui a Santa Maria passar férias, porque é gosto imensa, como eu estava a dizer, e há uma ilha muito fixe, e o sol e essas coisas todas. E durante a viagem toda, desde que eu piso os pés no barco até a voltar, e mesmo cá, é uma questão diariamente, é ser sempre reconhecido, e isso é bom, não é? Ser reconhecido, há pessoas que vêm até comigo, há pessoas que me pedem para entrar a fotografias e falam comigo, e o autógrafo e não sei o quê. Eu estou tentando arranjar aqui uma maneira de falar sobre isso de uma forma honesta e objetiva, mas sem passar a sensação que estou aqui armada em chrome, que tipo, já, é o seu maior, já, não é isso. Portanto, eu vou tentar falar da forma mais objetiva possível. O que eu estava a dizer, então, isso é verdade, diariamente por pessoas na rua, por pessoas, nem me interessa onde eu vá, regra geral de ser reconhecido, seja-te em um restaurante, há pessoas que vêm falar comigo, seja-te no Iper, há pessoas que vêm pedir fotografias, lá está, seja-te em Santa Maria de Férias com a minha família, há pessoas que se metem no meio da minha família e quase que empurram os meus filhos para poderem ter uma fotografia comigo. E há, e é, já falei, acho que já falei sobre isso. Há uma coisa muito engraçada nisso, que me faz, que me fez pensar no seguinte, que é, o próprio paradigma de fome, por causa da questão da internet e do YouTube, etc., o próprio conceito de fome já mudou tanto ao ponto de, vou explicar de outra maneira, é assim, antigamente, fama e dinheiro, fama e sucesso financeiro, o que é que seja, estavam intimamente ligados, ou seja, fazias um trabalho, antigamente, fazias um trabalho, ficavas famoso, automaticamente tenhas dinheiro, daí com a associação de famoso e rico, as pessoas fazem sempre essa associação. Mas é engraçado, porque, entretanto, o paradigma de fome mudou tanto que hoje em dia é perfeitamente possível uma pessoa ser famosa, mas famosa no bom sentido, não é famosa no tipo, és um assassino com uma de 30 pessoas e és famoso por causa disso. Não, não, famoso no sentido em que as pessoas gostam de ti e em que és um artista que produz algo que as pessoas gostam de consumir. É perfeitamente possível que tu seres famoso, mas sem as partes boas da fome, entre aspas, sem o dinheiro, sem o acesso privilegiado a certas coisas, sem as regalias, sem os privilégios, que é engraçado, porque é o que acontece comigo, que é, até num momento, e eu penso que não venho sair desse momento, porque, enfim, acho que já estou no meu auge, acho que não passa disso, em que é tu e o fervir. Digamos, em que uma pessoa, entre aspas, recebe mais ou menos as consequências todas da fome, que, nomeadamente, não pode ir a lado nenhum e estar 100% à vontade, não pode ir a lado nenhum sem ser reconhecido, se me apetecesse agora dar um mergulho nu num sítio qualquer, não podia. Tem que ter cuidado com a forma como falo com as pessoas, porque amanhã isso pode aparecer na internet. Ou seja, é perfeitamente possível uma pessoa sofrer as consequências todas da fome, mas não usufruir de nenhum dos prefeitos, nomeadamente, não recebe dinheiro nenhum, não tem privilégio, essas coisas assim. E isso é, acho que é engraçado, porque por causa da internet e por causa do YouTube e por causa dessas coisas todas, o próprio paradigma da fome mudou. Mas atenção, deixa-me explicar aqui uma coisa que acho que é muito importante. O bom, para mim, o que calha, o que é bom, é que é gosto de ser abordado pelas pessoas. É gosto, é gosto mesmo que as pessoas venham falar comigo na rua, é que venham tirar fotografias. Pá, porque é que deu muito valor a isso, porque eu acho que, eu acho que pessoalmente, acho que é muito bom e acho que pessoalmente é conseguir algo que a maior parte das pessoas almeja ao longo da sua vida e que é fazer um trabalho e ser reconhecido por isso, pelos seus compatriotes, para as outras pessoas, não é? Pá, eu acho que isso é uma recompensa rara e que é, felizmente, tenho o privilégio de conseguir tê-la, que é, que é, tenho um trabalho, é ser artista que produz uma coisa e, felizmente, conseguir ser reconhecido por isso, não é? E isso é muito bom, porque o que não falta é por aí pessoal a tocar viola nos sótans, a fazer filmes para ninguém ver ou o que é que seja e passa a vida tudo e não consegue ser reconhecido por isso e é, felizmente, consegui, consigo e dou muito valor a isso e por isso gosto imenso quando as pessoas vêm falar comigo e falo com as pessoas e brinco com as pessoas e até, até às vezes as pessoas têm vergonha e é, acontece-me tanta vez ainda hoje, estava na praia e vi, e vi lá duas, duas raparigas que estavam a olhar fixamente para mim e via-se claramente que queriam vir falar comigo e que tenham vergonha e eu, e eu, é que lhes fiz, tipo, estava a olhar fixamente para mim, é que lhes fiz assim um assane à lei de eles permissão para virem falar comigo tipo, entre aspas, permissão de sentido de não tenham vergonha e elas lá vieram todas contentes e tiraram lá a fotografia da praia portanto, não me importo mas, mas essa questão acho que é engraçada, essa questão de, do paradigma da fome que já é perfeitamente possível uma pessoa ser famosa no bom sentido e sofrer todas as consequências da fome e tirar nenhum dos perfeitos porque é isso, porque é isso a fome e depois também antigamente a fome fazia pessoas muito mais inacessíveis não é? produzia artistas muito mais inacessíveis antigamente eu lembro-me os artistas da televisão e etc eram pessoas inacessíveis porque faziam cada um dos perdoçons e tinham os agentes e tinham a máquina toda por trás hoje em dia não hoje em dia o pessoal famoso é o pessoal e eu não tenho a dizer que sou famoso tenho a dizer que sou conhecido cá porque enfim é o meio mais pequeno pronto mas é perfeitamente possível hoje em dia uma pessoa ser famosa como eu que é aqui nos soltam num quarto escondido nos soltam uma pessoa faz as suas coisas e depois dá-se sabe depois tem que ir ao Iper fazer as suas cumpras porque é uma pessoa normal como é outra qualquer e acho que isso também torna-nos muito mais acessíveis e achei essa reflexão engraçada e estava a pensar nisso na questão da fama especialmente quando eu estou com a minha família depois tenho que relegar a minha família para o segundo plano porque tenho que dar atenção às pessoas que vêm ter comigo não consigo estar num restaurant a desfrutar 100% das coisas porque há sempre pessoal incluindo o pessoal que trabalha nos restaurantes que vêm falar comigo e tirar fotografias e coisas assim e aproveitam que eu estou no bar para tirar uma fotografia comigo para o Instagram deles para dizer que eu estive lá e tal enfim mas repito não quero que levem mal é gosto é gosto dessa interação às piadas e cada vez que alguém vem falar comigo na rua acho que é é um reconhecimento do meu trabalho pelo qual eu estou muito agradecido porque repito acho que é muito raro uma pessoa conseguir ter reconhecimento pelas coisas que faz e felizmente eu consigo ter esse reconhecimento mas pronto é mais a questão do paradigma da fama que é uma reflexão muito interessante mais ah a terceira e última coisa que é que já vou te falar porque eu já estou aqui a pingar para quem vocês não estão a ver mas aqui à minha volta no chão tem uma pulsa de transpiração que me está a correr pelas costas abaixo estou a exagerar estou a exagerar já sou uma pulsa pequenina não é muito grande finalmente outra coisa que eu queria falar que tem a ver aqui precisamente com esse podcast e que é eu quero ver se a partir da semana que vem eu meudo um bocadinho aqui o formato disto em que sentido porque se eu sou uma pessoa que gosto eu preciso de alguma estrutura nas coisas que eu faço e isso permite é um bocado como uma fábrica que produz coisas em massa precisa de uma certa estrutura de uma certa linha de produção para que as coisas se fluiam de melhor eu também sou assim eu geralmente quando começo num projeto e se começo a levar o projeto um bocadinho mais a sério eu tenho que arranjar uma série de procedimentos uma série de passos que eu depois tenho que seguir para que eu consiga produzir de forma igualmente boa nas semanas em que eu tenho menos inspirado por exemplo e então isto aqui lembrei-me também quero arranjar uma certa estrutura e eu quero ver se a partir da semana que vem ou na semana a seguir depois logo vejo eu vou passar a fazer exatamente isso que eu faço aqui só com uma outra estrutura e então eu vou dividir o podcast em três partes em que eu vou falar de três coisas que é uma coisa que eu gosto uma coisa que eu gostei naquela semana uma coisa que eu odiei vai não sei se odiar é uma palavra muito forte até pode ser uma coisa só que me irrite mas vai vai uma coisa que eu adoro uma coisa que eu odeio e uma coisa que vocês querem saber ou seja basicamente responder uma pergunta vossa e o podcast vai passar-se a isso que é três coisas uma coisa que eu gostei esta semana dois uma coisa que eu odiei esta semana e três responder a uma pergunta de vocês vocês podem mandar as perguntas se quiserem mas em vez de escolher só uma a que eu achar mais interessante para responder e vai passar-se a isso todas as semanas todas as semanas a falar daquelas coisas que fizeram isto naquela semana qual foi a coisa que eu gostei mais naquela semana qual foi a coisa que eu odiei mais e qual foi a pergunta de vocês que eu escolhi para responder e acho que vai ser mais engraçado não só vai dividir de forma mais concreta os temas em vez de uma pessoa estar para aqui só a falar blá 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 divide de forma concreta os temas e dá uma certa estrutura aqui à conversa portanto se quiserem começar já a mandar perguntas umas perguntas de preferência interessantes porque eu só vou selecionar uma para que a responda na próxima semana podem começar já a deixar aqui nos comentários mandem-me pelo twitter mandem-me pelo instagram essas coisas do costume portanto podem começar já a mandar as vossas perguntas a ver se para a semana começa a fazer isso assim e agora estão um cãozinho a ladrar aqui atrás enfim por falar em cães vocês para acabar isso já é um quarto assunto mas surgiu-me agora por causa de cão os cães são proibidos de entrar nas praias em teoria pelo menos a maior parte das praias é que a ver tem lá um sinal a dizer proibido a entrada de cães a não ser que sejam cães guia e essas coisas assim o que sempre me fez confusão porque eu gosto muito de cães mas depois há pessoas que levam aquelas colunas aquelas JBL aquelas colunas e vão para lá ouvir música aos altos berres eu já apanhei um flão desses na praia ao meu lado assim e eu pensei cá para mim fogo o cão é prevido de entrar na praia não sei porquê mas as pessoas podem ouvir música aos altos berres feita animal como se gaste que está aqui ao meu lado eu ouvir música que acho que ele é mais animal do que o cão que não pode entrar e isso não está correto porque eu gosto de cães e não gosto desse animal pronto felizmente como nós estávamos muito perto do nadador salvador o nadador salvador veio pedir para desligar a música não porque é prevido mas porque o nadador salvador queria vir caso alguém estivesse a gritar a pedir ajuda e ele não podia ter música ali muito perto dele e acho que isso devia ser prevido às pessoas primeiro para uma questão de bom senso e depois porque enfim é estúpido irem partilhar a música pirosa que vocês ouvem que as pessoas ouvem vocês não às pessoas devido que algum de vocês que está aqui faça isso mas ir partilhar para a praia a música com as pessoas todas que querem descansar está bem existem fones existem headphones existem mil e uma maneiras de ouvir música que não implica incomodar as outras pessoas por isso não façam isso vá pessoas vem-me embora que eu tenho que ir tomar banho que eu estou cheio de sal e o meu cabelo parece que enfim e eu estou aqui cheio de coisa bem muito obrigado a vocês para a semana voltamos com um novo episódio se não se vê se se vê enfim e coisa e tal e é isso vai vai até a próxima tchau 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 Obrigado.